Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo dando sequência a nossa série de 5 minutos antes do servidor entrar em manutenção. Temos na luta de hoje um PVP entre Krah e Enu, um Krah que tem resistências medianas, a vida dele tá um pouquinho baixa, contra o meu Enu. Ele já começa ali se bufando, vai bufando alcance, potência, foi batendo ali com flash inconveniente, bateu legal ali de agilidade. E chega a minha vez, pra quem tá acostumado a ver meu Enu aí sempre de suporte, às vezes curando e tal, hoje vocês vão se surpreender que o moleque tá com a pica toda aí, com set full chance. Eu já comecei maluco batendo 1.012 ali na pá massacrante, fui colocando uma mochila animada, aquela arremessa de moeda que o Enutrof gosta, batendo quase 400 e de quebra ainda tirei 2 PMs do Krah. Vai chegando a vez do Krah aí, ele vai me batendo um pouco de chance pra se curar, vai dando uma explosiva. E agora vocês vão ver que dá flecha sem tá atualizado ainda, o vídeo tá gravado faz um tempo, mas é um vídeo que eu acho que ficou bem legal e eu queria mostrar pra vocês o meu Enu. Não tive tempo de gravar antes, tô gravando agora. Turno 2, eu tô de nebuloso, então fui dando sorte ali pra bufar por turno 3, dei 2 arremessos de moeda e corrompi o Krah. Turno 3 agora é só felicidade, molecada. Ele tava com 2.000 e pouco de vida e eu com 3.500. Vou dando uma massacrante ali que infelizmente não deu crítico, mas bateu quase 1.200. E meus 2 arremessos de moeda aí, pra já deixar ele com o pé na cova, mandei aquele GG, faltando 2 minutos pra acabar a partida. O último arremesso de moedas e molecada valeu. Ele morreu e já era. Como vocês podem ver, a luta durou ali 2 minutos e 13 segundos, mano. Muito rápido. E pra quem tá curioso aí sobre nossa ausência e tal, tá bem difícil postar vídeo, principalmente porque meu computador tá um pouco zoado, enfim. Mas a gente vai tentar voltar em breve. E com uma novidade já pra vocês, a gente fez um Dofus Planner pro canal, porque vocês vivem pedindo as builds que a gente usa nos nossos chars e tal. Então a primeira build que tá no Dofus Planner é a build que eu usei nesse Coliseu do Enu aí. Nessa luta ela ainda não estava magiada, mas depois eu magiei e coloquei resistência. Eu vou mostrar ela aqui pra vocês, só bem rápido assim, quem ficar com vontade de ver a build com mais detalhes. Por favor, segue a gente lá no Dofus Planner. E a build está bem completinha aqui. Eu coloquei algumas observações aqui do lado pra vocês. Os pontos, né, estão 300 em sorte e 395 em vida, com tudo scrollado. Essas são as resistências. Isso é só na base do set, tá? Não tem nada de ESO. Os únicos ESOs que eu coloquei são PA e PM, então fica a cargo aí de quem for fazer a build ou não. Isso também fica bom em outras classes, tá? No meu caso tá no Enu, mas atualmente eu cheguei a usar no Shellor pra fazer algumas lutas no PVM. E tem nebuloso e tal, mas vocês podem colocar troféus e outros itens que sejam de acordo com a disponibilidade de grana e de item que vocês tiverem. Isso aqui é só uma base, espero que vocês gostem. Então sigam a gente lá no Dofus Planner também, o nosso usuário é o Cubo. O link pro Dofus Planner vai estar aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Principalmente não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like se vocês gostaram. E que tipo de set e vídeo, personagens, enfim, vocês gostariam de assistir. Acredito que o próximo a postar aqui, que vai ter o Planner também, é um muito pedido. Geral me perguntam o set que eu uso nele, que é o set do Helby. É um set bem básico, enfim, quando chegar a vez dele vocês vão ver. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. É nóis, valeu, fui e até a próxima.